Só mandelada, só mandelada, só mandelada Pelo que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Caramba, olha ele aí E aí esse gato de... Salve, salve aí pessoal do canal, tá ligado? Kit de vinhentas número 8 Aí, quem tá ligado no canal aí, quiser deixar o pedido da vinheta aí, ó Pode deixar aí, que na semana que vem vai vir o kit 9 E nós já faz no próximo kit DJ MPZ-011, o brabo da putaria DJ MPZ-011, o brabo da putaria DJ Mila, a braba da produção Vem sentando, vem sentando As piranha se apaixonam Quando eu passo de glocada Não vi caro que lançou mais uma Pra tropa do Parma DJ Kazin NF, com ele não se brinca DJ Kazin NF, o mestre do submundo Echley Producer, o único da putaria Echley Producer, o único da putaria Icaro no beat Esse é o Icaro no beat Pode pá, que é hit Adriano Mix, o mais brabo que tá tocando Sabe quem tá tocando? Esse é o Adriano Mix Você sabe quem tá tocando? Esse é o Adriano Mix, porra Então pega BRZ-7Z, o terror de Sorocaba DJ Alange MS, o brabo do Mandelão KRC Produtora, só lança as pura Aí, se você não tá ligado Essa é a KRC Produtora, porra Só lança as pura DJ Neguin CL, você vai escutar muito falar dele ainda, piranha DJ Miltin Esse é o DJ Miltin, então pega, porra Aí, sabe quem tá tocando? Esse é o DJ Miltin DJ João Henrique CDS, respeita, porra DJ João Henrique CDS, respeita, porra DJ João Henrique CDS, respeita Equipe, representa filmes DJ Arthur 011, o moleque é brabo DJ Maloca 011, porra O terror da vizinhança Aê, sabe quem tá no toque? É o DJ Maloca 011, porra O terror da vizinhança DJ Teuzinho, o TS Aê, sabe quem tá tocando? É ele mesmo O DJ Teuzinho, o TS Então pega, caralho O faixa preta da putaria DJ Alisson MT Esse é o DJ QS, o brabo dos Mandela Esse é o DJ Gabriel Diniz, mané Aê, do vale pro mundo DJ Gabriel Diniz O mais foda tem nome Gabriel Diniz O DJ da putaria Aê, sabe quem tá tocando? DJ Gabriel Diniz no beat Aê, é o DJ Gabriel Diniz no beat, porra Tem que aturar Aê, agora com a segunda voz DJ MPC 011, o brabo da putaria Vem sentando, vem sentando As piranha se apaixonam Quando eu passo de colocada Não vem carro que lançou Mais uma patropa do Parma Vem sentando, vem sentando E as piranha se apaixonam Quando eu passo de colocada Não vem carro que lançou Mais uma patropa do Parma DJ KZNF, com ele não se brinca DJ KZNF, o mestre do submundo Echelay Producer, o único da putaria Icaro Nubit, o mágico do funk Aê, sabe quem tá tocando? Esse é o Adriano Mix, porra Então pega BRZIN7Z, o terror de Sorocaba DJ Alange MS, o brabo do Mandelão Essa é a KRC Produtora Só Lanças Pura Essa é a KRC Produtora Só Lanças Pura Esse é o DJ Neguinho CL Você vai escutar muito falar dele ainda, piranha DJ Milton, original Esse é o DJ Milton Então pega a porra DJ João Henrique CDS, respeita Equipe, Representa Filmes Essa é a Equipe Representa Filmes Então vai segurando DJ Arthur 011, o moleque é brabo Esse é o Rei dos Mandela DJ Arthur 011, o moleque é sinistro O mágico do Mandelão DJ Arthur 011 Esse é o DJ Arthur 011 O mágico do Mandela Daquele jeitão Putaria que fala Fazendo uns beats aí pro DJ Sabe quem tá aí? Esse é o DJ Garf Monstro na caixa RACO DODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODOD